Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando a gravação de mais um episódio do Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês. Mais um episódio da nossa série Sem FIFA Points e de segundo dono. E hoje é um episódio mega especial, porque hoje eu tenho plena certeza, convicção e fé que nós vamos conseguir terminar o DME do Bruxo 98. Ontem, no fim do episódio passado, a gente abriu mais um pack de 400 mil. Então a gente lotou o clube de forragens, né? Não sobrou praticamente nada no caixa. A gente vendeu consumível, deu quick sell em coisa que não vende. E basicamente o que a gente tem é isso que está no caixa, 2.757 moedas. Porém, a gente tem forragens. E com forragens a gente gera mais forragens e a gente gera também forragens negociáveis por meio do DME TOTS. Ontem a gente fez os três Team of the Week negociáveis e dois dos TOTS. Mas ainda sobrou um dos TOTS que a gente vai fazer hoje com um time 85 e um time 84. Porque isso aqui que a gente vai mandar aqui basicamente não ajuda no Bruxo, porque falta só time 88 e 89. Então a gente consegue usar esses negociáveis para gerar mais um TOTS, assim espero. Porque se for o momento do TOTS vai ser bem ruim. Vender ele e com as Coins a gente consegue fazer o BPM, fazer Bronze Ultimate, Prata Ultimate para gerar ouro. E aí tirar mais forragens e fazer mais player picks, que é o que a gente precisa para ter mais forragens finais ali de overalto para o Bruxo. A gente precisa produzir o máximo possível ali de forragem 88, 89. Então o time 85 nós montamos com 2.86, 3.85 e o resto 8.4. Que é uma boa combinação para um time 85. Vou mandar. E o outro time 84 a gente montou, já está montado com 9.84 e 2.83. E aí vovô do fute, valeu pelos 4.14. Ô creitozeira, obrigado pelos 13. Tamo junto. Valeu meu parceiro, é, finalmente passou aí dos 12 meses, obrigado pelos 13, tamo junto. E tá aí galera, 9.84 e 2.83, tá? Então, nós vamos abrir esse pack, só que para abrir esse pack, vocês lembram que do pack de 400 mil que a gente abriu ontem, tinha uma duplicada só que era um Antony Lopes, 82. Onde nós vamos mandar esse Antony Lopes? Nós vamos mandar ele num player pick 86+, por quê? Isso aqui é um time 81, pede um informe, a gente tem um informe 76 inegociável, e a gente consegue usar o Antony Lopes aqui, mais um 80 e o resto tudo 81, tudo inegociável, como vocês podem ver. Então, bem de boa de fazer isso aqui, e isso aqui dá uma forragem para nós também, 86+, que pode ajudar no Bruxo se for de um over legal. Então, obviamente, a todo momento que a gente tá abrindo packs e tá abrindo player picks, a gente também tem a chance de tirar uma carta futis, então são as duas coisas que a gente tá cercando, beleza? Então, vamos começar por esse player pick 86+, e ver quem que vem? Tá, eu vou pegar o 89, por quê? Eu não preciso mais de informe em nenhum dos quatro times do Bruxo, tá? Os dois times 89 e 88 que faltam, nenhum deles pede inf ou todos, então, não vale a pena agora, no momento, eu pegar o informe em 88, eu prefiro pegar o raspador e 89 mesmo nesse play pick 86+, por ele ter maior over, tá? E vamos abrir o pack do Garantia Tots e também os packs dos dois times ali do Melhoria Tots, né? O INF pro 1084+, não vale a pena fazer o 1084+, nesse momento, porque eu vou acabar perdendo forragem, entendeu? Mandar um time 87 por 1084+, é perder forragem do Bruxo, não é inteligente agora, nesse momento, porque do jeito que tá o preço do 1084+, ele não é por forragem ainda, ele é pra você tentar tirar alguma coisa boa, né? Esse 8.2 eu vou vender... E aí, Lucas Clementino, beleza? E pacote variado de jogadores... Vamos mandar isso aqui pro clube, beleza? E aí, destacuado, bom dia! É, eu vou vender o Shewil. E jogador Tots, eu quero um Tots aqui, Iezinha. VAMO! BOA! 9,4 de Overchat e o Medina, VAMO! Quanto que ele vale? 65,56. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o preço dele e colocar pra vender. Então, nós vendemos o Tots pelo preço de mercado dele, colocamos o mais barato do mercado, 48 mil, e o Shewil é o 4,500, porque tem nos grandes confrontos, tá pedindo Chelsea lá, então ele tá vendendo. Espero que a gente não precise comprar ele novamente, né? E a gente tem 52.632 moedas pra sobreviver até 2 da tarde. Por quê? Porque quando chegar 2 da tarde, a gente vai ter 3 Team of the Week negociáveis pra fazer, que se tiver vendendo a 30 mil ainda, vai ser 90 mil que nós vamos colocar no caixa, e ainda 3 Tots, que a gente pode ou não fazer. Então, tá tranquilo pra recuperar o caixa após 2 horas. Só que agora, a gente já fez, né, desse dia, dessa virada, a gente já fez os 3 Team of the Week e os 3 Tots. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 40 mil de BPM, que é bem rápido aqui, a gente faz rapidão no console, e aí quando o caixa estiver em 10 mil, nós vamos parar, e aí nós vamos farmar, e vamos gerar bastante play pick, e bastante carta ouro, e aí nós vamos fazer também os grandes confrontos, que a gente tem que fazer pelos XP e pelos packs, e nós vamos fazer também o DME de empréstimo do Fernando Torres pra pegar ele de empréstimo, mas não por isso, mas pelo XP que dá também, porque se a gente fizer grandes confrontos, se a gente comprar um jogador no comprar já, pra terminar esses objetivos semanais, a gente pegar 3 Estrelas de Momentos, todo XP que a gente consegue, vai propiciar a gente chegar no nível 24, que dá um pack 286. Bom dia, Peli, tudo bem? Fala pra mim as chances do meu Colorado passar. Sud-Oeste, vamos estou ouvinte 33 no R10. Valeu pelos 6 meses, meu parceiro, e torcendo aí pelo seu Colorado, e torcendo pra você terminar o bruxão também, beleza? Valeu aí pelos 6, é nóis. Então, esse é o pack que nós estamos buscando também, pra ajudar no bruxo, né? Esse 286+, seria legal. Esse 585+, até tem XP pra chegar, mas esse uniforme eles tiraram da loja, porque tava bugado, isso aqui teria que usar o cane, então, acaba que não vai dar pra pegar hoje, acho, mas a gente consegue fazer sem esse pack. Paralelamente ao BPM, a gente deu o lance de 300 em pratas comuns, que sai basicamente o mesmo preço, bem próximo do que você gerar pratas via BPM, né? A gente conseguiu ganhar 42 pratas, e nós vamos mandar pro clube, e já fizemos BPM com o resto das coins. Esse método de você pegar os pratas direto, ele é mais rápido, só que ele elimina a possibilidade de você abrir mais packs prata via o bronze ultimate, e ter chance de tirar cartas especiais, cuja carta base é prata, e isso já seria forragem, né? Eita. Já começou a pipocar aqui o... Começou a dar variação de energia, chat. Aí o splitter HDMI tá pipocando. Já vai voltar a imagem pra vocês aí. Mas... Então assim, tem o benefício e o malefício de você fazer isso, né? Até 300 eu acho que vale. A partir de 350 eu acho que já começa a ficar mais caro. Então vamos mandar isso aqui pro clube, e 7 mil moedas é o que eu vou deixar no caixa pra alguma emergência, e agora nós vamos começar a fazer os melhoria, bronze ultimate e prata ultimate. Isso vai, lá no fim, colocar bastante carta ouro comum no clube, e a gente já tá lotado de ouro raro devido ao pack de 400 mil que a gente abriu. Aí quando a gente tiver bastante ouro comum e ouro raro, a gente vai fazer os grandes confrontos. Vamos fazer, quando a gente terminar os grandes confrontos, o DME de empréstimo do Fernando Torres, e aí tudo... Vamos abrir os packs, lógico, né? Tudo que a gente colocar de ouro, nós vamos gerar. Player pick 80 a mais, pra ter o máximo de forragem possível, pra terminar o bruxo. Aí, em um dos packs, é... Bronze ultimate, a gente tirou esse cara, basicamente é um 85, é um dos piores possíveis que você pode tirar, e ainda a gente já tem ele. Então, é... A gente vai ter que dar um jeito de fazer um time do bruxo. Com a duplicada do Vandeveen, nós vamos fazer um time 88. Então, um dos quatro times, 288 e 289, que faltam pro bruxo, nós vamos mandar aqui, tá no limite, e vai ter um pack ouro pequeno de jogadores raros. Agora faltam três times, hein, chat? 30 barra 33 no bruxão, hein? 90% finalizado. A gente ainda tá farmando, né? Vamos guardar no clube 85, e abrir esse pack negociável. Top demais. Ouro pequeno de jogadores raros. Amanhã tem trailer do Ultimate Team 12 horas. Boa! Um MC Croato 84. Provavelmente nós vamos vender ele, tá? Se for necessário fazer coins. 284. E duplicadas que vão pra lista de transferências. A gente tirou uma duplicada do Oliveira, e aí nós vamos fazer esse time dos grandes confrontos, tá? Como eu falei pra vocês que a gente faria. Tem alguma coisa negociável aqui? Na verdade, esse Edgar dá até pra tirar ele, porque eu tenho o over sobrando, né? Eu nem preciso mandar ele como negociável. Eu posso mandar um outro inegociável. Tipo esse Clayson aqui. É, perfeito. Aí fica full inegociável isso aqui, tá? Usando a duplicada, esse cara fica no banco. Vamos mandar, então? Vamos fazer agora o time livre pro Chelsea, com a duplicada do Xalobá. A gente trocou duas posições aqui. Tudo primeiro dono, tudo inegociável. Beleza? 81 de classificação e 26 de entrosamento. A gente conseguiu 27. Top. Tiramos a duplicada do João Vitor, e vamos mandar aqui no FNord versus Ajax. Tudo inegociável, como vocês podem ver. Raro ou não raro, pouco importa, porque nós vamos mandar tudo que terminar, tudo que sobrar no Player Pick, né? Então, eles têm o mesmo valor pra nós. Leipzig e Bayern de Munique tá aí feito com a duplicada do Rugani, tá? Que a gente tirou um dos últimos packs de Prata Ultimate, que vem ouro comum. Então, tudo primeiro dono, tudo inegociável, como vocês podem ver. Show de bola. E aí a gente tirou o duplicado do Sérgio Rico, nós vamos fazer o time de empréstimo do Fernando Torres, só pra ter o XP, tá? Vou dar com o Excel no Fernando Torres de empréstimo, não pretendo ficar com ele. É um time ouro, mas aí o XP é computado, então o Sérgio Rico vai pro clube e a gente dá com o Excel no Fernando Torres. A gente conseguiu abrir todos os packs de Melhoria Prata Ultimate e trabalhar as duplicadas nos Grandes Confrontes e no DMA de empréstimo, de tal maneira que a gente não precisa fazer nenhum pre-pick agora, né? Pra rodar dupe, o que é muito bom. Agora nós vamos abrir os cinco packs negociáveis dos Grandes Confrontes e aí nós vamos lotar o clube de ouro. É andador ouro aí, ó. Alemão goleiro 86 do trap. E vamos fazer muitos, muitos pps que a gente espera que ajude a terminar o bruxo, tá? Então, vamos dar quick sell nessas paradinhas aqui. Isso aqui a gente vende, isso aqui a gente vende, quick sell, o trap vai pra lá. Eu vou até ver o preço desse uniforme do Full Han. Não, quick sell vale mais. Então, vai pro clube e quick sell nisso aqui. Ouro premium de jogadores agora. Mais um andador ouro, excelente, hein? GG. 89 de over, muito bom. 189 que vai ajudar no time do bruxo, hein? Como ele é negociável, se a gente conseguir fazer sem usar ele, vai ser até bom. Mas se precisar usar, a gente usa, porque ele é forragem, né? Vamos abrir agora esse variado prime de jogadores. E aí, Rafa Silva, bom dia, irmão. Como é que você tá? Eu tô bem, Ber, valeu. Isso aqui vai pro clube, isso aqui vai pra lista. E agora o pack de 50 mil, chat. Vamos lá. Andador ouro, 88. Pô, até que deu bom, viu? 189, 188 e 186. Três goleiros, né? Top demais. Ainda veio 8-4, 8-2. Não vem card especial, mas forragem é forragem. GG. Bom, conseguimos fazer 23 pps com todos os ouros do clube. E agora o que vai vir aqui vai ser crucial pra ajudar a gente a terminar os últimos três times do bruxo. Vamos lá. Bernard, obrigado pelo sub de presente. Mano! Já começa com 9-2. A EA quer que a gente termine o bruxo. Obrigado pelo sub de presente. É pro Bernardo e o André. Tamo junto. A EAzinha quer, chat. Vambora. Terceiro player pick. 89. Mano, ótimo. Tudo que vier na faixa de 88 e 89 é excelente. Top demais. E nós vamos pegar sempre o maior over aqui, independente se for dupe, tá? Que nós vamos rodar em DME, né? Então... É... Tá muito 8-80, né? Dois ali foram excelentes e três foram horríveis. 85 já ficou meio na miuca ali. O Burkhardt. Vale a pena fazer o Condé? Eu não faria. 88 aqui o Navas. Já vai ter que ir num time, né? Ele é inegociável. A gente troca ele daqui a pouquinho. Vamos lá. Mais um Ascense duplicada. A vida é um equilíbrio. Isso aí. Tonalho, 84. O 89, o Dele Alli. Excelente, chat. Bom demais. 87 de over, o Rodri. 87. Boa, boa. Aí, vamos terminar o Bruxão. Desse jeito, vamos terminar, chat. Easy. Olha lá. Top demais. Esse pre-pick sempre esteve bom, né? Ontem estava bom pra caramba também. E aí, Gabriel? Bom dia. Como é que você está? Tudo certinho? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, 90. Vamos. Olha esse pp. Um 90, um 8, 9 e um 87 pra escolher. Bugado. Ontem o Farmer rendeu, você fez três elencos? Boa. 87 aqui o Marlen. De... De... 9 e 3. O Bernardo Silva. Vamos. Vamos embora. Excelente, chat. Que 28, 9. Meu amigo. What the fuck? Que pp são esses? 90, o Fernando. É playpick 90 mais, chat. Meu amigo. 86, aqui o Iconê. Top demais, hein? Bugado demais, chat. Diaby 84. Tá. Acho que o Mendy, a gente já escolheu ele, ele vai ser uma dupe? Não. E agora o último dos pps, quem que vem? Tá. Um parejo 86. Então, nós vamos mandar tudo isso aqui pro clube e nós vamos trocar o parejo que é inegociável. O Iconê com certeza também é. O Rodri também, o Ascensio também e o Navas é negociável, beleza? Time 88 aqui, feito do bruxo, usando as duplicadas que estão lá penduradas, tá? Então, tudo primeiro dono, tudo inegociável aí, como vocês podem ver. E agora faltam apenas dois times 89. Mais um time 89, então. Tá aí, o primeiro dos times 89 que faltam. Tá no limite. Vamos mandar. Show de bola. E vamos terminar o bruxão. Vamos ter que mandar o Barella 95 também. Mas ele já tava no clube pra ir também, ele não fica nem no banco mais. Ele é bem abaixo dos outros jogadores que a gente já tem. E terminado, hein? Que momento o DM é de um homem de mais de 6 milhões de moedas, Chad? Feito em 4 dias aí. Usamos tudo. Usamos coisas que tínhamos no clube. Usamos coins. Usamos o farming. Criamos o farming. Criamos não. Fizemos pela primeira vez o farming do pack de 400 mil moedas na conta que a gente não tinha feito, né? A gente arriscou, falou. Será que pagando 400 mil nos packs a gente consegue gerar mais do que 400 mil de forragem? E eu acho que deu bom nos 3 packs que a gente comprou, né? Então, top. Bem-vindo ao clube, o homem Ronaldinho. A carta dele não carregou. Eu vou dar um X aqui. Agora ela carregou. E agora a animação do homem chegando, hein, Chad? 98 de over. Que momento, meus amigos. Uma das melhores cartas que a gente já teve na história do Ultimate Team. E a melhor carta do bruxo na história do Ultimate Team. Insana essa carta, Chad. Muito, muito orgulhoso de ter trazido ali pro clube na nossa série sem FIFA Points. E de segundo dono no FIFA 23, hein? Vai pro clube. Vamos abrir os packs. A gente pode vender algumas coisas que a gente tem pra recuperar o caixa também. E não ficar com o caixa tão baixo, né? Isso é um fato. Mas o caixa vai ser recuperado depois das 2 horas, com certeza. Olha lá, andador ouro. Excelente. Top demais. Tony Cross. Boa. É, acho que eu vou vender tudo que for 81 mais. Eu acho que eu vou botar pra vender, gente. Vai pra lista, beleza. E agora o pacote ouro raro. Vamos lá. Você tirou o R10 Tote. Você acha que vale a pena fazer o R1? Isso aí é uma decisão sua, né? Eu faria se eu tivesse os recursos. Mesmo já tendo o Tote, eu faria. Mas aí se você não tem os recursos e vai te falir muito ali, talvez não valha, né? E esse player pick aqui, vamos pegar o Calabria. É um player pick 75, 80. Quick. Isso aqui vai ser vendido. Isso aqui vai pra lista. Isso aqui vai pro clube. E o time vai ficar desse jeito aqui. Por quê? Porque a gente vai jogar a copinha e a copinha o entrosamento já é máximo, o modo do jogo. Eu não preciso me preocupar. Mas a ideia é, quando a gente pegar o Lemar, ele vai entrar aqui no lugar do Martial e vai resolver o problema da química do Griezmann. Só que aí vai ter um problema da química do Kanté ficar inferior, né? Só que aí o Konaté, que nós vamos pegar na WL, quando a gente conseguir 5 vitórias, vai resolver esse problema porque ele vai entrar no lugar do Sandjust. Então, Lemar aqui e Konaté aqui vão resolver muitos dos problemas da química do time. E aí o Danfries vai perder a dupla de holandeses, mas a gente pode colocar o Van Der Sar. Isso aqui, desse time titular, do banco e dos não relacionados, é tudo que sobrou no clube e que não foi mandado no bruxo. Se eu pesquisar agora sem nenhum filtro, nem tem mais carta especial. Só tem algumas forragens aqui, né? Alguns 8-5 especiais, alguns 8-4. Então, fizemos um trabalho ali de limpeza mesmo pra trazer o bruxão. Colocamos o Falcão nele, não pelo pace, mas pra upar a finalização físico de uma maneira bem insatisfatória. E voltamos o RC pra âncora, porque ele vai deixar de ser meio campista e vai ser lateral agora, né? Antes ele tava sendo meio campista com o Camavinga na lateral, então... Os sobreviventes estão aqui. E vamos estrear esse time lá na Copinha do Diabo. A estreia do bruxão no Amp Eterno vai ser agora, gente. Tô na divisão elite, mano. Ele tem o Pelé, 9-8, o Vini Júnior Todds, o Di Maria, 9-7. Boa. Timasso, vamos lá. Boa bola no Rodrigão. Tentei o chute ali com o Martial, acabou defendendo. Ele foi bem. Boa, bruxão! Vai! Isso. Traz. Cantezão. Espera. Seria o bruxo a melhor carta da história do último... Ah! Eu acho que não, viu, Goto? Valeu pelos 12. Eu acho que a melhor carta da história do Ultimate Team, se pá, é o Neymar, 9-8, Tots, do FIFA 19, viu, mano? Pro show! Pro show! Vamos! Ele faz aquela comemoração do... Ah! Vamos, chat! Ele faz, é só apertar o X, cara. Vamos! Já largou o gol ali na estreia, chat. Bruxão! Vamos! Mais uma dele! Dois gols que não vão aparecer no histórico dele, porque o amistoso é bugado. Vamos! Vai aparecer lá um jogo, nem um gol, chat. Não erramos nenhum passe no primeiro tempo. O adversário, 98% de prisão no passe. Tabaguei atrás. Vem! Ah! O primeiro passo que eu errei do jogo, opa! Vai, bruxão! Vamos, hat-trick! GG! Uma estreia fantástica que o homem vai levar a boleta pra casa, né? Vai ter animação? Vai! Olha lá, chat. Que homem lindo, né? Maravilhoso! Quatro tentativas, três gols do bruxão. GG! E chegamos à sexta vitória de sete jogos na Copinha. Um jogo que a gente dominou muito bem, né? Com 61 de posse e 11 finalizações. Top demais. Só vendendo, YouTube, coisas negociáveis que a gente guardou tiradas dos packs, a gente conseguiu subir nosso caixa e recuperar ele a mais de 100 mil moedas e agora vai aumentar ainda mais porque nós vamos fazer os melhorias Team of the Week e talvez melhoria TOTS também, que saiu depois das 14 horas. E só tem um Sombra e um modificador de posição que eu deixei vendendo aqui no lance em aberto e o de Zincity é uma duplicada. O primeiro Team of the Week, 184, 482 e o resto 81. Tudo inegociável, é a combinação que normalmente a gente faz, que eu acho que vale mais a pena aqui pelo requerimento de pelo menos 184. Mais um aqui, 184, 482 e o resto 81. Tudo inegociável pra vocês verem. Show de bola! E o último aqui, 184, 482, você vê tudo isso aqui veio do Farming ou de Player Pick ou do Pack de 400 mil. Então isso aqui ainda são coisas que a gente tá colhendo e retornando pro caixa do valor que a gente investiu no Pack de 400 mil. Player Pick 87+, a gente vai se livrar de um pratinho informe que é inegociável. Eu prefiro fazer isso do que ter que gastar um dos informes que são negociáveis que a gente vai abrir nos packs, tá? Esse Player Pick saiu hoje, 2 horas da tarde, na virada, né, pro dia... pro conteúdo do dia 8. E nós vamos abrir esse Player Pick neste exato momento e vamos ver quem que nós vamos tirar. Bora! Legal! Veio um informe inegociável, 90 o Mané. Show! Mané 90 no Player Pick 87+. Nós vamos fazer o time 85 com full inegociável do Melhoria Tots pra abrir e tentar tirar mais um Tots e subir esse caixa. Isso aqui é negociável, né? São dois times, um time 85 e um time 84. E o time 84 está aí. Tudo inegociável. O que é excelente. A gente não vai conseguir, acho que, fazer mais um Tots, tá? Então o que a gente conseguiu fazer, né, pra repor um pouco o caixa foram três Team of the Week e um Tots. Vamos abrir agora esses packs, então, chat. Bora! Agora temos os três Team of the Week e o Tots. Vamos começar pelos Team of the Week, chat. Tá tudo 30 mil os Team of the Week? Vamos fazer 90 mil aqui, então. Recuperando o caixa, hein? Não, aqui é mais. Nossa! 89 em forma e tem que ser mais que 30 mil, chat. 40, 39, 38... 36... É pouca coisa assim, mano, na verdade, né? Ele é o quê? Uns 35? 36 e 500... 35... Tem muitos dele no mercado, mano. Não dá nem pra ver o preço, véi. 34... Mas vai vender 34 mil se pá, né? Se pá, 34 mil. Tá bom, vou colocar 34, véi. 34... Eu vou iniciar ele... Ah... Eu queria que ele venda... Ah, eu vou ver no Futibim. Boa, dá análise de transferência e depois a gente vê. Mais um Team of the Week, 81 mais. Não acendeu. Não tá vendendo mais a 30 mil? Vamos ver esse Borini aqui. É, nem tá vendendo a 30 mil mesmo. A gente vai olhar no Futibim e a gente vende, tá? Mais um Team of the Week, 81 mais. Nem acendeu. O Mikau tá... É Tots, meus amigos! Tá. O Lutione. A gente vê o preço dele também. Beleza. Vai pra lista. Na Copa Fútis a gente ganhou 4 dos 6 jogos. E vamos pegar o Injdal e esse pack 7,84 mais. Que nós vamos abrir agora, tá? Vamos mandar pro clube o Injdal. Que vai ser uma forragemzinha 93. Quando a gente quiser fazer mais algum DME. E esse pack 7,84 mais. Podemos abrir nesse exato momento. Da nossa lista de transferências. Duas coisas já venderam. Eu vou mostrar pra vocês, tá? O Dani Olmo e o Borini saíram. O Lutione e o Mikautadze vão vender. A gente vai passar dos 200 mil. E vamos abrir esse pack. Esse pack pode até ajudar. A gente vai fazer mais um Garantia Todds, viu? 7,84 mais. Footbirthday. Qual é o over? 8,7 acho, né? É. O Kijair. Kijair. Maelle. Manhã. Manhã. Pessoal fica pistola. Mike Manhã. Mendy. Mount. O Havertz. E o Lohente. Certo. A gente teve mais uma venda aqui. Pessoal do YouTube. Que o nosso caixa já contabilizou. Inclusive. 185 mil. Tá faltando só o Lutione vender. E a gente fez dois PPs com ouros até 80 que a gente tinha no clube. Vamos abrir esses dois PPs agora. Boa! Opa, Mecano. Não vem ter esse play pick. É muito bugado, né, chat? Não pode elogiar, tá vendo? O Fabianski, 8,2. Ué, 8 ou é 80? Impressionante, cara. Então, pô, adorei a carta do bruxo, tá, pessoal do YouTube? É, infelizmente, porque o jogo é meio cagado. As partidas, você vê, ele fez ré-trick na estreia. E fez gol nos outros jogos também. Ele já deve ter uns 10 gols pelo clube. Aí você clica aqui na carta. Surprise, motherfucker! Seis jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Porque a EA, isso é infinita sabedoria e sapiência e inteligência, fez isso aqui nos objetivos lá do Copa Futs. Conta a partida, mas não conta os gols dos assistentes. Aí os números do jogador ficam tudo cagados, né? Então, infelizmente, acontece isso, tá? Mas ele é um deus do jogo. Fez ré-trick na estreia, meteu gol em quase todo jogo. Finalização dele é clínica, então... Teriam o que falar dessa carta do bruxão, beleza? Então, mais um episódio do Rumo à Glória se encerrando. Obrigado pelo carinho de todos, tamo junto. O pessoal da live fica aí que a gente vai pro SharePlay. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E aí E aí